O general invadindo o papel general É o coelho senhor, é o coelho senhor É o coelho senhor, é o coelho É o coelho senhor, é o coelho Olha aí, olha mais aí Mais uma vez, mais uma vez Mais uma vez, mais uma vez Mais uma vez, a melhor de la vida A melhor de la vida Primeira família, que mandou chamar, o terror, que mandou chamar Pena longa no cartel geral de 2024, o terror, que mandou chamar Pena longa no cartel geral de 2024 Mais uma vez pela longa presente É o coelho, olha o coelho Olha o coelho presente, olha o cartel, olha aí, olha o coelho É isso aí, olha o coelho Eu não posso falar que a gente tá tudo bem pra que é bonito É isso aí, olha o coelho É isso aí, olha o coelho É isso aí, olha o coelho